Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Queria aqui agradecer meu companheiro, amigo, meu professor Lucas Quitão, que na verdade foi o autor da audiência pública. E aí logo em seguida eu quero convidar o Paulo César, que é o presidente da RG, a sentar aqui na mesa, a diretiva. O seu Adailton Alves, gerente de projetos da CINFRA, por favor. E o secretário, na verdade o secretário da CINFRA, eu que cometi um engano. Dalzona, por favor, acompanha a mesa aqui conosco. E queria também que o Flávio Martins, representando a CEPLAN, fizesse parte aqui da mesa. Por favor. E já quero agradecer aqui a presença do engenheiro, senhor Elias Toledo, da Unianguera, professor Jussanã Milograna, da UFG, Alexandre Garcês, conselheiro representando o CREA, Luiz Alexandre de Sicovi, Antônio Coalhos, representando a Associação das Construtoras do Estado de Goiás, que inclusive é conhecido e amigo do nosso professor aqui, Lucas Quitão. Rafael Roriz de Castro, da ADEME, obrigado pela presença. Antônio de Padua Teixeira, lá do CREA, velho conhecido, está sempre aqui acompanhando as demandas da Câmara. Marco Aurélio Bezerra, da Associação, presidente, na verdade, ele é presidente lá da Associação dos Moradores do Jardim Atlântico. O Gabriel Carneiro também, que vem sempre brilhantando o nosso trabalho como presidente da Comissão do Meio Ambiente e como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ponte. Obrigado pela sua presença, Gabriel. Silvia Letícia, da DEMALDO Construtora. Seu Alair Bonifácio, que é uma pessoa que teve a casa mais deteriorada com esse problema da drenagem lá no Jardim Atlântico. Bom, eu queria passar, queria dizer algumas coisas para vocês. Vivemos hoje em uma cidade cada vez mais complexa, que exige mais investimento, especialmente do poder público, visando satisfazer todas as necessidades de uma população que cresce, rodeada pelas facilidades da vida moderna. Goiânia tem vivido um caos, em especial com a temporada das chuvas. Os dramas se repetem sucessivamente. São ruas alagadas, carros invadidos, lares sendo destruídos. O mais triste é que a cidade não aprende com as lições que o tempo vem mostrando. Ouvimos muitas histórias e argumentos como representantes da população de Goiânia. A conclusão, que parece óbvia, é que as nossas galerias fluviais não suportam a quantidade de águas que chegam às nossas ruas. O maior objetivo dessa audiência é tentar debater o assunto e responder algumas perguntas. O poder público municipal tem consciência plena do problema? Por que não o enfrentamento dessa situação? Falta dinheiro? Falta vontade? Como está a discussão do nosso plano diretor de drenagem? O que as empresas e os cidadãos comuns podem fazer em suas construções para minimizar o problema? Existem soluções alternativas que podem ser aplicadas em nossos espaços públicos? E agora, após fazer esse questionamento, nós vamos depois ceder a palavra para as pessoas, para a mesa diretiva, e depois também quero ouvir alguns depoimentos das pessoas que aqui estão presentes. Eu queria passar agora a palavra para o vereador Lucas Quitão, para ele também dar o início à sessão, à audiência. Boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença. E, Gustavo, eu que tenho que te agradecer. Primeiro, por ter ombreado comigo essa causa. E, realmente, nós tivemos a ideia de propor essa audiência, essa discussão, mas, se não fosse você, que, diferente de mim, entende do tema. Eu costumo dizer, até brinco com o pessoal do meu gabinete, de que como a gente faria essa audiência pública. E, graças a Deus, o Gustavo, meu parceiro de todas as horas, teve essa ideia de construir um debate amplo. Eu que sou vereador, sou advogado nas horas vagas, mas passei no concurso para Curioso. Então, foi a partir daí que eu tive essa ideia. Mas, quem direcionou toda a discussão, quem subsidiou de dados, de estudos, e até começou com uma indagação interessante sobre o tema, foi o Gustavo. Então, é a você que eu agradeço. Em seu nome, Gustavo, agradeço toda a mesa, da pessoa também do nosso secretário, do Ozonan, que entrou com um gás de menino novo. Estou gostando de ver. Meus parabéns, secretário. Cumprimento também o Paulo, da RG, e o representante da CEPLAN, que tem um papel até mais importante que o nosso, que é de construir leis. O seu papel é exatamente de colocá-las em prática. E eu acho que é o que falta. Do pouco que eu entendo, as coisas estão acontecendo, e o seu Alair foi tão prejudicado pela falta de diretrizes normativas, pela falta de leis, e pela falta justamente da cobrança delas, que a cidade tem crescido sem planejamento adequado. E nós chegamos a uma Goiânia quase idosa, com seus 80 e poucos anos, mas sem nenhum plano de drenagem, sem nenhum plano diretor, que defina as diretrizes de como seriam essas drenagens, e quais exigências nós faremos aos novos empreendimentos, quais exigências nós faremos às grandes construções. E esse tema, Gustavo, foi trazido até o nosso gabinete por ele, que é o Antônio, que hoje representa a Associação dos Construtores, que é um nome bonito, mas é uma pessoa e é uma entidade que faz um trabalho muito mais social ao nosso ver, que constrói casas de Minha Casa Minha Vida. Então, é a partir daí que ele começou a identificar que nos bairros centrais até que existe uma preocupação maior. Mas, a partir do crescimento da cidade, a gente não via nada de drenagem, nada que incentivasse a permeabilização dessas águas em uma medida de governo, em um incentivo público. E outra preocupação que nós temos é porque os governos passam, mas o município fica. E essa é uma das políticas que, ao nosso ver, e o debate começa aqui mesmo, deve ser implantada e exigida e continuada nos governos seguintes. Aí está o plano diretor, que eu acho que é uma ferramenta ideal para a gente começar a colocar nela os ganchos de uma legislação futura. O CREA tem participado de todas as discussões aqui, e quero agradecer também, sempre nos subsidia. Então, como espectador, eu quero aqui ouvir de vocês as soluções e, como legislador, eu quero colocá-las em prática. A gente conta com as entidades, a sociedade civil organizada, que contamos aqui com presidentes de associação, com empresários, com pessoas que têm muito a contribuir. E aí eu te peço a sua ajuda. Coloque isso em prática lá na CEPAM e a Câmara te auxiliará nisso. E eu tenho certeza que o secretário tem também essa preocupação. E eu acho que todas essas forças têm que caminhar junto para o bem da nossa cidade. Obrigado, parabéns, Gustavo. Conte comigo. E o caminho que você trilhar, eu irei junto. Obrigado. Ainda em tempo, eu queria registrar a presença da figura aqui, da Ademaldo Construções, essa pessoa nobre e bacana, tem seu trabalho muito reconhecido, inclusive foi o construtor lá da casa da minha mãe, onde eu vivi lá por mais de 20 anos. Obrigado pela presença, viu, seu Ademaldo? Bom, eu vou... Primeiro eu quero passar aqui a palavra para o secretário da CEINFRA, da UZONAM, para ver o que ele... A gente já expôs, não é, da UZONAM? Eu já estive presente lá na secretaria. E eu queria saber o que você traz aí de novidade, o que a gente realmente pode estar fazendo para estar eliminando esse problema de drenagem que nós estamos passando. Inclusive, aquela proposta que eu te levei através do pessoal da ONI em Anguera, eu pedi para eles fazerem um resuminho daquilo e apresentar aqui também para nós. É uma forma simples, barata, inclusive o Ademaldo se propôs a custear toda a obra para que seja uma das alternativas para a gente diminuir esse transtorno, esse problema que a gente vivenciou esse ano em Goiânia. Bom, boa tarde a todos. Os vereadores aqui, o Gustavo, o Lucas Quintão, ainda mais aqui na nossa mesa. Eu já, de muito tempo, que eu venho preocupado com a questão das enchentes nas cidades. E a cada dia que passa, essas precipitações vão aumentando cada vez mais. No painel intergovernamental da ONU, cientistas, isso em 2007, cientistas previram que a cada ano, em função do aquecimento global, essas chuvas intensas e localizadas em curto espaço de tempo iriam cada vez mais aumentarem. E isso está acontecendo. Está acontecendo ano a ano. Não pense que no ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Então, nós temos que nos preparar realmente para enfrentar essa situação, que eu considero que chuvas são bênçãos divinas, e nós temos que recebê-las e fazer, e contê-las, de maneira a não fazer o estrago que tem feito nas nossas cidades. Lá em São Paulo, até na época do prefeito Maluf, ele criou os piscinões. Então, tem um piscinão lá em Itaquera, tem um piscinão lá no Pacaembu, enfim. Mas, antes de chegar lá, as águas vêm fazendo um estrago danado. Então, eu vou sim só ler rapidamente para mostrar a minha preocupação. Eu, quando engenheiro e presidente do Clube de Engenharia, no meu editorial, isso foi em janeiro de 2011. O título foi o seguinte, Chega de Catástrofe, Desimpermeabilização Já. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. O ano de 2011 começou sobre a marca de catástrofes naturais, causando infelicidades para desabrigados, danos materiais em diversas cidades, e o que é mais grave, mortes. Em várias partes do país, novamente, como em outros anos, ocorreram reiteradas enchentes e inundações, ocasionadas, além do alto índice pluviométrico, pelo alto grau de impermeabilização do solo em decorrência da malha asfáltica e de concreto, e a falta de consciência e educação ambiental dos administradores e da população em geral. A dimensão da tragédia nas localidades atingidas obriga as autoridades federais, estaduais e municipais a adotarem medidas concretas e responsáveis, atitudes voltadas às ações que possam acabar com descaso, demagogia, promessas em vão, e, sobretudo, com utilização eleitoreira, por meio da qual é liberada a permissão e defesa de construções próximas a leitos de rios, num fragrante de respeito à legislação e de utilização do uso solo e áreas de preservação ambiental. É preciso parar com erros tão gritantes. As cidades continuam a crescer, cometendo os mesmos crassos erros que estão na origem das enchentes e em sua contínua intensificação. Entre eles está a prevalência da cultura, da impermeabilização, produzindo áreas planas por terraplanagem, expondo solos a violentos processos erosivos, com geração de sedimentos que, por assoreamento, comprometem drasticamente a capacidade de vazão dos nossos rios, córregos e drenagens construídas. As nossas cidades são formadas por casas, prédios, asfaltos, calçados e áreas cobertas que impedem as águas, tanto de chuva, quanto dos domésticos, de se infiltrarem no solo para que elas cumpram o seu ciclo natural, qual seja o de formar reservatores subterrâneos que, por sua vez, garantirão a renovação hídrica, formadora e mantenedora dos fluentes dos córregos e rios. As cidades crescem aceleradamente, as populações se aglomeram, novas casas e novos prédios são construídos em ritmo alucinante. Construímos nossas casas em um espaço pequeno em relação ao tamanho da cidade e que, além disso, para tornar mais fáceis as manutenções, cimentamos grande parte ou toda a área de cada lote. Se o vizinho faz a mesma coisa, se os prédios e empresas são construídos em espaços proporcionalmente mais exíguos, ainda procedem da mesma forma. E logo do lado de fora já está tudo asfaltado. Imagine como será potencializado o efeito não permeabilizante. Fica, então, uma pergunta. Por onde as águas das chuvas irão infiltrar? No solo, para formar o referido reservatório subterrâneo? Hoje, no Clube de Engenharia, o Antônio de Paz sabe disso, lá é uma verdadeira caixa d'água. Toda a água que cai das chuvas, essa água é armazenada através de postos de infiltração, inclusive do campo futebol social. A principal resposta a essa pergunta seria implantar ações imediatas de desimpermeabilização dos espaços urbanos, públicos e privados, a instalação de pequenos e médios reservatórios domésticos e empresariais de acumulação e infiltração, um intenso plantio de médios e pequenos bosques florestados, ao lado disso, um rigoroso e extensivo combate à erosão nas frentes da expansão urbana, assim como o combate ao lançamento irregular de lixo e entulho. Enfim, parar de errar e começar a acertar, isso não é tarefa tão difícil, pois sabemos que todo e qualquer problema tem solução simples, caso não venhamos a complicá-la. Mas, como todos contribuiremos? Para começar, poderemos conscientizar as pessoas de que um jardim, um gramado e uma área verde não são apenas bonitos, são saudáveis e contribuem para o equilíbrio da natureza. Tudo depende de boa vontade, de boa vontade da política, dos administradores e das pessoas. Lembrando sempre que não estamos sozinhos no mundo e que temos o dever de zelar pela natureza, conservando-a para as futuras gerações. Então, a minha grande preocupação, a nossa grande preocupação, é com o passivo que foi gerado. Tem vários bairros aqui em Goiânia que eram estritamente residenciais, que você só poderia construir residências, exemplo, setor Bueno. Então, eles verticalizaram de uma hora para outra sem nenhuma preocupação com a drenagem urbana. Então, a rede de drenagem é a mesma de 40 anos passados. E cada dia, quando eu vim para a Goiânia, em 1963, nós éramos 170 mil habitantes. Agora somos 1 milhão e 500 mil habitantes. Então, começam a impermeabilizar estacionamentos, quintais das casas residenciais que se transformaram em escritórios, praças, um exemplo crasso aí é do estádio Serra Dourada, em função da seleção brasileira vir aqui, fizeram a toque de caixa, prefeitura com o governo do estado, a impermeabilização de todo o entorno do Serra Dourada, sem nenhuma preocupação de fazer uma bacia de acumulação para que toda aquela água que venha a se precipitar não corra, não faça das ruas verdadeiros canais. Então, eu acho que esse seria o caminho, porque nós já temos hoje, vereadores, a lei 5.911, de 15 de dezembro de 2014, que já prevê o combate às enchentes, em termos de caixas de recarga, enfim, de reabastecimento do lençol freático, mas nós temos que nos preocupar hoje com o passivo, esse estrago que está fazendo. Então, uma experiência que eu quero fazer, e estou fazendo, é no caso da Marginal do Botafogo, onde eu tenho dito e acredito que eu venho a conseguir isso, eu não, nós, que nós precisamos da população, não ter que voltar no ano que vem para dar as mesmas respostas com relação aos estragos que as chuvas poderão causar no ano que vem. Então, nós temos que reter na ordem de pelo menos 40%, 50%, nos locais onde as precipitações, principalmente essas de grande porte, como foi aquela que me abençoou no dia da minha posse, de quase 70 milímetros em apenas uma hora. Então, foi a maior quantidade de precipitação em tão pouco tempo, nos últimos 30 anos. Mas nós temos que estar preparados para isso. Então, nós temos que tomar providências já, temos que tratar como o caso é emergencial, porque nós já estamos em uma catástrofe. Então, uma catástrofe virtual agora, mas que ela vai acontecer a partir de outubro, se nós não tomarmos providências já. Então, essa é a preocupação, é a questão de manter a cidade limpa, criar postos de infiltração e de acumulação de água. Assim, há exemplo que foi feito lá no estacionamento do Shopping Flamboyant, que eles botaram tubulões de 3 metros de profundidade, 1,20 metro de diâmetro, e a cada 3 metros fizeram a meia cana lá, como se fosse uma trincheira, então, enchei de brito, e toda essa água que desce do estacionamento do Flamboyant, grande parte é retida lá. Então, nós temos que fazer isso aí, tem algumas bacias ao longo do córrego do Botafogo, então, temos que trabalhar nas vertentes, ver a bacia do Botafogo como um todo, e trabalhar também a montante da nascente do Botafogo. Então, isso é apenas um exemplo, mas nós temos vários outros exemplos aqui em Goiânia, que têm trazido um grande desconforto. Se fosse apenas o problema de nós consertarmos, enfim, esse gasto que nós temos, ainda iria lá, mas, na realidade, causa um gasto muito grande, a economia prejudica muito, da maneira bastante intensa, o desenvolvimento da economia da cidade. Então, nós temos que pensar nesse momento presente, trabalhar em cima disso, e hoje, no caso do Botafogo, eu estou trabalhando em cima do efeito, não estou trabalhando em cima da causa. consertar a coisa, fechar a porta depois que o ladrão entra, então, nós temos que nos prevenir, então, nós temos que, de agora em diante, trabalhar em cima da causa, ou seja, transformar a nossa cidade em uma cidade mais permeável, fazer com que essas águas não estejam mais utilizando as nossas ruas, como é o caso da 132 ali do Clube de Engenharia, que é um verdadeiro igarapé, vou falar igarapé, que é lá da Amazônia, que ela transporta toda essa água, e viu o que ela faz lá perto daquela faculdade, na rua 87. Então, é isso aí, gente, eu acho que o tema maior é a questão da desempermeabilização da cidade, com isso a gente vai resolver grande parte desses problemas existentes até agora. Bom, primeiro, eu queria aqui agradecer a presença do Henrique, que está representando aqui o vereador Cabucena, da Ivanilda, moradora lá de Arde Atlântico, da Ádria Menezes, da Maísa Margareth, presidente da Associação Ambientalista do Cerrado e ex-gestora da AMA, o meu amigo e irmão Amilson Lourenço, obrigado pela presença, Amilson, engenheiro civil e fiscal do Cerrado, e agradecer de uma forma geral a minha equipe. Está chegando ali agora o Geminiano, que é presidente da Asparc, ele e a Terezinha, e a professora, que daqui a pouco vai demonstrar uma possível solução, uma das soluções para diminuir esse problema da drenagem. Secretário, de qualquer forma, realmente a gente tem um problema já em vista e é um problema antigo. isso a gente, ou se foi por falta de fiscalização da prefeitura, ou se foi por falta de compromisso das construtoras na época. O problema é que o negócio hoje é que o problema existe, e a gente precisa realmente pelo menos minimizar. Então, eu vi o senhor falando que a gente precisa realmente aumentar a área de impermeabilização, mas precisamos também do poder público, assim como o senhor falou, e precisamos disso o mais rápido possível. Você já está falando em chuva em outubro, final do ano, então a gente precisa estar precavido. A gente tem o objetivo dessa audiência exatamente para chamar a atenção de todos e do poder executivo para que a gente não possa passar pelo problema. O senhor Laíra, eu acho que ele não aguenta mais a casa dele ser invadida lá no Jardim Atlântico. Eu acho que se mais uma vez entrar água na casa dele, eu acho que derruba a casa, porque piscina, muro, a área de furrasco que ele tinha lá já não existe mais. Então, a gente precisa realmente, e aí é como o Lucas Kittão falou, a gente vai precisar do Flávio, da Segplan, para realmente colocar essas coisas em prática. Se não adianta a gente só debater, arrumar soluções, se na prática a gente não ter o objetivo. Eu agora vou passar a palavra para o Paulo César, da GR, para ele pronunciar sobre o assunto. Ele também é um mestre conhecedor de várias áreas aqui em Goiânia, inclusive me ajudou muito lá no problema do Cascavel. Ele foi uma das pessoas que me orientou várias vezes, toda vez que precisava, ele estava lá com a gente. E o Cascavel não é nada mais, quem mora lá no Jardim Atlântico sabe, não é nada mais do que o problema de drenagem. Ali pelo Cascavel vem água até de Aparecida, através do Rio Verde. Enquanto não tiver uma drenagem ali naquela região, Vila Rosa, Jardim Atlântico, Faisalville, nós não vamos ter uma solução 100% do Cascavel. Nós vamos sempre tendo que ver, aborrecidamente, o assoreamento que lá existe. Inclusive, nós começamos, a prefeitura, infelizmente, não conseguiu terminar a barragem de contenção. E o serviço todo feito no início do ano, eu acho que no mínimo de 40% a 50% do serviço, Paulo, foi perdido, porque o assoreamento já está lá de novo. Então, vou passar a palavra para o senhor. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar... Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar os dois vereadores, Lucas e Gustavo, pela iniciativa, pela importância e atualidade do tema, pela urgência que Goiânia demanda da discussão, do aprofundamento e do apontamento de soluções imediatas e corretas para o assunto. Quero cumprimentar meu amigo Dousanã, dizer que, para nós, é um alento muito grande ter uma pessoa com a experiência do Dousanã assumindo a Secretaria de Infraestruturas. Cumprimentar o Flávio aqui, representando a CEPLAN, uma secretaria que eu tenho muito apreço e muito respeito pelos técnicos, até pelo fato de já ter sido secretário de Planejamento por dois anos do município de Goiânia. Cumprimentar alguns amigos que estão aqui, cumprimentar a AMA, todos os colegas da prefeitura, os profissionais que entendem do assunto, particularmente a Jussanã, minha amiga, de escola técnica, de Instituto Federal, doutora no assunto, entendida do assunto, muito me alegra e honra a presença do Instituto Federal de Goiás e da Jussanã carinhosamente aqui. A Biana é servidora lá da Agência de Regulação. Primeiro, Gustavo, eu quero fazer uma breve apresentação do que é a Agência de Regulação do Município. A Agência de Regulação do Município de Goiânia, que é a ARG, tem uma sigla muito parecida com a Agência de Regulação do Estado, que é a AGR. de mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 50 municípios no Brasil têm Agência Municipal de Regulação. A de Goiânia é recém-criada, tem dois anos. E qual é o papel de uma agência de regulação? É disciplinar, fiscalizar e controlar todos os serviços que são de responsabilidade do poder público e que ele, por algum motivo, delega a outrem. Vou dar dois exemplos emblemáticos. A responsabilidade do abastecimento de água e do esgotamento sanitário é de cada município. A titularidade desse serviço é o município. O município não é só dono do serviço, como é responsável pela prestação desse serviço à população. Normalmente, os municípios transferem, delegam essa responsabilidade a alguém. No caso de Goiânia, essa delegação de competência foi dada à Saniago. Há mais de 50 anos. Sem nenhum disciplinamento. Então, nós carecemos de um acompanhamento mais rigoroso para que todas as expectativas da população do município como um todo sejam atendidas. E isso deve acontecer através desse disciplinamento. O poder público municipal não pode apenas transferir o serviço. E, para não apenas transferir o serviço, essa transferência tem que ser feita através de um disciplinamento, que é a regulação elaborada pela agência de regulação. Da mesma forma, a limpeza urbana, que é uma responsabilidade do poder executivo, da administração direta. E, quando ela transfere essa responsabilidade a alguém, como a Prefeitura de Goiânia transferiu à empresa pública, à Comurg, isso é assunto, é objeto de disciplinamento. A agência de regulação, com dois anos de criação, ela está fazendo esse trabalho e espera, no caso da limpeza urbana, da água e do esgotamento sanitário, concluir esse disciplinamento esse ano. Hoje, coincidentemente, a Câmara de Vereadores aprovou os nomes encaminhados pelo prefeito de Goiânia para a composição da diretoria executiva da agência de regulação. A agência de regulação é um órgão que precisa ter autonomia, não pode ser tutelado politicamente. É competência do prefeito encaminhar os nomes, mas é competência da Câmara avaliar e aprovar, se assim entender, os nomes dos técnicos indicados pelo prefeito. Tive a honra de ser apresentado hoje, depois de ter sido o primeiro presidente por dois anos, por esses dois anos de implantação, e agora nós teremos mais quatro anos de trabalho à frente da presidência da agência de regulação para desenvolver esse trabalho. Especificamente sobre a drenagem, como esse é um assunto que não diz respeito apenas à infraestrutura, não diz respeito apenas a meio ambiente, não diz respeito apenas à defesa civil, mas diz respeito ao saneamento, ao esgotamento, à proteção dos nossos mananciais, esse é um assunto que não está reservado aos cuidados apenas da CEINFRA. Nós conversamos com todos esses secretários e com o prefeito, dizendo que a elaboração do plano municipal de saneamento básico precisava ser coordenado e acompanhado por um grupo de técnicos de todas essas pastas e coordenado pela agência de regulação. Foi publicado um decreto, a prefeitura de Goiânia contratou uma empresa, está prestes a dar a ordem de serviço, para que os trabalhos iniciem ainda em maio para a elaboração do plano municipal de saneamento básico. Esse trabalho prevê o diagnóstico dos quatro serviços básicos que representam o saneamento básico. O diagnóstico do abastecimento de água na capital, do esgotamento sanitário, como está e o que precisa ser feito, da limpeza urbana e da drenagem urbana. Então, neste ano, Gustavo e Lucas, nós teremos um diagnóstico da drenagem, que passa, inclusive, pela percepção, pela identificação dos pontos críticos da situação que Goiânia se encontra, para que a gente não tome medidas intempestivas, improvisadas, apenas curativas de problemas que carecem de uma compreensão holística, de uma compreensão do seu todo, dos fatores que interferem nesse assunto. Sob pena de cada ano a gente encarar situações mais críticas, independentemente das precipitações citadas pelo Dousanã. se nós não formos cuidando da cidade, conhecendo e fazendo profundamente essas discussões e nos pautarmos para a elaboração de soluções focadas em profundo conhecimento, em planejamento, em intervenções corretas a partir de soluções comprovadamente eficazes, nós vamos estar permanentemente no improviso e seremos, eu ia dizer atropelados, mas nós seremos inundados, nós vamos naufragar. Na condição de engenheiro civil, e eu sou professor da área de materiais de construção, trabalhei muito com dosagem de concreto, com problemas de patologias em estruturas, prédios correm risco de cair, eu estudei um livro, li um livro que tratava, chama patologia e terapia do concreto, que tinha um dos autores muito excêntricos, e ele diz logo no prefácio do livro, todo imbecil pensa que sabe fazer concreto, e o pior é que faz, na verdade, nós engenheiros, se nós reunirmos os engenheiros que estão nessa sala, e são vários, e perguntarmos sobre os problemas da marginal Botafogo e as soluções, se vocês entrevistarem individualmente, cada um vai falar que o problema é um, ou evidenciar, com mais ênfase, um problema, e apontar uma solução diferente. Então, não basta dizer não, isso está sendo resolvido, eu vi uma série de engenheiros ali discutindo, isso não é suficiente. Os problemas de drenagem carecem de uma junta médica, entre aspas, carece da gente colocar à mesa uma série de profissionais conhecedores dos assuntos, cito o exemplo da Jussanã, representando uma instituição pública aqui, o Instituto Federal de Goiás, como vários outros profissionais que nós temos em Goiânia, que se dispõem a sentar numa mesa, eu não diria nem gratuitamente, mas pelo sentimento de cidadania, com uma disposição de ver o seu conhecimento colocado em prática, para a gente discutir efetivamente e exaustivamente quais são as soluções, para a gente não partir para o imediatismo dos improvisos e das falsas prestações de contas com soluções que mais representam jogar dinheiro fora do que efetivamente resolver os problemas. A drenagem está relacionada à impermeabilização do solo, todo cidadão precisa cuidar das áreas permeáveis, vai lá, aprova o seu projeto, o fiscal da prefeitura vai lá e confere a área permeável, virou as costas, a pessoa vai e impermeabiliza, não infiltra mais uma gota de água em cada lote. Esse é um dos problemas. Outro problema está no subdimensionamento das redes de esgoto pluvial. Quando eu fui secretário de planejamento, nós fizemos uma outra minuta de parcelamento do solo, em que a gente propunha, Dousanã, que a Secretaria de Infraestruturas, mais do que comprovasse a existência de projeto de rede de esgoto pluvial nos novos loteamentos, a Secretaria de Infraestrutura avaliasse os cálculos, o dimensionamento, para ver se estava correto, para que não houvesse aprovação de parcelamentos, de loteamentos, entregando redes de esgoto pluvial à cidade, subdimensionadas. As redes de esgoto pluvial entregues pelos parcelamentos e que não comportam o esgotamento da água, entregam uma cota de inundação para a cidade. esse projeto de lei de nova edição do parcelamento, ele foi encaminhado à Câmara, nunca foi colocado em votação, não sei por que razões, ouvi várias críticas ao projeto, sendo secretário de Planejamento e nunca fui chamado para esclarecer sobre o projeto de lei que estava aí na Câmara. Mas, enfim, é claro que o projeto em alguns aspectos desagradava alguns ou desentendia outros, mas ele trazia um cuidado não só em relação à drenagem urbana, mas como a expansão da cidade, a ocupação da cidade, que precisa ser exaustivamente debatido. Então, concluindo a minha fala, além da questão da permeabilização do solo, da recuperação da permeabilidade do solo e do dimensionamento correto e da concepção correta de redes de esgoto pluvial e de soluções para os pontos críticos da cidade, nós precisamos também estabelecer um plano rigoroso de manutenção das nossas redes, de observação de como é que estão essas redes, se elas estão limpas, se elas estão mantidas, sob pena de a gente ser pego com as calças na mão. Vem a chuva, toda a rede está obstruída e aí o desastre aparece de imediato. Enfim, acho que a gente está só começando um debate aqui e a minha presença aqui é muito mais para aprender, para estar atento ao que nós vamos debater, porque a minha responsabilidade de estar coordenando um trabalho que será iniciado agora em maio, de elaboração do plano municipal de saneamento básico, um dos aspectos que será tratado é o da drenagem urbana e eu penso que a gente deve entregar para o município, para os cidadãos, para a Câmara de Vereadores, um plano de saneamento básico que apresente soluções definitivas para a questão da drenagem urbana. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. É bom lembrar também, Paulo César, que nós, até hoje, não temos um código ambiental. Quando eu entrei aqui na Câmara, em janeiro do ano passado, o projeto estava na minha comissão, ele foi pedido vista pela doutora Cristina e, de repente, o prefeito pediu o projeto de volta para dar uma olhada. E, até hoje, nosso projeto, não sei onde é que está, na verdade, parece que está na AMA, está na Secretaria de Governo. Já tem um ano e cinco meses. E é de fundamental importância também. acho que, nesse fórum aqui, a gente cria uma onda, um movimento... Claro. Vou passar agora a palavra para o Flávio, ele dá as palavras iniciais. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu vou ser sincero... Oi. Eu vim para essa audiência no intuito de aprender. Em momento nenhum... eu imaginava compor essa mesa com os gigantes, com os dinossauros do assunto. Vamos dizer assim, dinossauros no bom sentido, em conhecimento e experiência. Tanto é que eu nem vim preparado para nada. Enquanto os meus colegas, gostaria de agradecê-los pela oportunidade, Gustavo e Lucas. em momento nenhum eu vim preparado para isso. Tá. Então, já que eu estou aqui, vamos contribuir. Já que o assunto não é um assunto para um ou para outro, é assunto de todos. Como já foi dito nessa mesa, nós estamos próximos de uma calamidade pública mesmo em relação a esse assunto. Então, eu gostaria de me apresentar, eu sou o engenheiro Flávio Martins Dias, sou analista de obras e urbanismo da CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Habitação, cuja função que as pessoas confundem, muitas vezes as pessoas ouvem falar de prefeitura e acham que é tudo a mesma coisa. quem é da prefeitura sabe que a agência de regulação trata de coisas diferentes da agência municipal de meio ambiente, de planejamento e tudo mais. Mas, para quem está de fora, acha que a prefeitura é um bolo só. A CEPLAN tem por função regulamentar o uso e a ocupação do solo. o que isso interfere no assunto que nós estamos tratando hoje, que é a drenagem urbana. Nos dispositivos que a gente trata, fala-se, por exemplo, de área permeável. o cidadão vai fazer um projeto, contrata o engenheiro ou arquiteto, ele dá a entrada com o processo na prefeitura, passa um tempo, é aprovado e tira o abites. Isso é o arroz com feijão da CEPLAN. Só que, após ter sido aprovado e fiscalizado a do abites, como o professor Paulo César disse, o cidadão pega e permeabiliza. Então, onde havia área permeável, passa a ser um grande cimentado. E aí? O que vai acontecer? Nós temos, de acordo com o último censo, a última estimativa do censo, que foi em setembro do ano passado, 2017, nós temos em torno de 1 milhão e 400 mil habitantes. Pensa isso, se dividir a quantidade de moradias que nós temos, pensa todas as áreas impermeadas do seu quintal na sarjeta, no logradouro público. eu, pessoalmente, como engenheiro, fui aluno do professor Paulo, eu não acredito que haja bueiro, não acredito que haja rede suficiente. vai ser como tentar enxugar gelo. Então, a questão da drenagem, a questão é uma questão de cada uma, é uma questão de educação, assim como é a questão da limpeza urbana. É uma questão de educação mesmo. e aí eu vejo essa audiência com muito bons olhos, porque quantas pessoas estão aqui para tratar do assunto, se nós estamos falando de uma audiência pública que fala sobre a questão da deficiência de drenagem urbana, nós estamos falando de um diagnóstico. eu vejo então o setor público aqui, o setor privado, a fiscalização da profissional, eu vejo dentro da prefeitura a agência de regulação que é, que trata da questão da regulação de serviços, que na minha opinião ela tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, eu acho que é uma pérola essa instituição para nós, assim, quando da criação dessa agência é uma pérola para a prefeitura e é uma bruta de uma ferramenta para a questão dos serviços públicos mesmo. Então, eu estou aqui, então, como um ouvidor, eu gostaria de justificar a ausência da nossa superintendente, hoje, nós perdemos a CEPLAN, a nova plana diretor, está em luto, porque essa noite a servidora antiga, mais antiga, eu acho, a doutora arquiteta Marta, ela perdeu o companheiro. então, nesse momento mesmo, no Jardim das Palmeiras está sendo velado o corpo do companheiro dela e deve ser sepultada agora às 17 horas. Então, o pessoal está lá. Então, eu estou aqui, meus amigos, como um ouvidor, como um aprendiz, como um aluno e como um cidadão, que, como eu disse, é um assunto de todos, não é assunto só dos vereadores, não é assunto só dos órgãos reguladores, nem só da prefeitura. Muito obrigado. Eu vou abrir agora para vocês falarem, mas antes eu queria que a professora Regina, lá da União Aguera, apresentassem uma das soluções e pedir para que ela colocasse, assim, com a linguagem bem fácil para que todos possam entender. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os envolvidos, os vereadores e o pessoal que está na linha de frente do governo, porque discussões sobre esse tema a gente vê que é raro. A gente vê uma temática tão, e uma problemática tão antiga sendo trabalhada mais, com mais ênfase agora. Então, gostaria primeiro de apresentar a minha equipe, Gabriel, que está ali no fundo, que é representante da AMA, mas também é da nossa instituição, do União Aguera. Nosso professor Elias, que vai ser meu ajudante, que minha voz não está contribuindo muito. Então, na hora que a minha falhar, eu passo para ele. A Ana Célia, que é a nossa aluna formanda, que é a idealizadora da solução que a gente vai apresentar. O doutor Ademaldo, que é da Ademaldo Construções, que é o grande apoiador que a gente está tendo nesse projeto, junto com o vereador Gustavo. Então, aqui, na realidade, é uma fala muito técnica. A gente traz uma informação, na realidade, só mais para poder explanar sobre o que a gente tem de tendência de treinagem hoje. Pode passar, por favor. Então, a gente, essas fotos são de Goiânia, a maioria é da Última Chuva, acho que todo mundo viu essas fotos, todo mundo viu esses filmes, e a gente assusta. Cada vez a gente assusta um pouquinho mais, porque pega a gente desprevenido na rua. A gente está numa chuva pequena, de repente, tudo transborda, tudo inunda, e a gente vê que o problema é emergente. Nas primeiras vezes que a gente definiu sobre o problema de drenagem urbana, que foi pensado desde 1900 e alguma coisinha, todas as regras eram para passar o problema para frente. Se você pegar o manual do DENIT, todos os dispositivos que existem, técnicos para poder executar obras de drenagem, elas sempre são para escoar isso para frente. Até, há algum tempo atrás, o para frente dava certo que não tinha ninguém lá. Com a ocupação urbana, o para frente sempre vai dar na casa de alguém, ou na região de alguém. Então, é uma solução que já não funciona mais. Então, o que a gente tinha como solução? o objetivo era direcionar o escoamento da calha do rio, era melhorar o fluxo, mudar a declividade do rio ou mudar o direcionamento dela, retirar a água acumulada através de sistema de sarjeta, meio fio, boca de lobo, é o convencional, e transferir o escoamento para as outras áreas, para a casa do senhor Maier. Então, a gente percebe só pela denominação que já não está funcionando mais. Pode passar, por favor. E aí, essa seria a lógica, as bocas de lobo posicionadas a uma, tem uma uma distância da ocupação do cruzamento para trás, nos quatro cantos, todos com a tubulação respectiva ao dimensionamento que foi dado em relação à quantidade de água que precipitava ali. Enfim, esse era o dimensionamento. Pode passar, por favor. Então, bem didático, eu tenho ali o meio fio com a sarjeta que direciona essa água, cai na boca de lobo, dessa boca de lobo é direcionado para os tubos de coleta e vai para o coletador maior, que seria a que passa no meio do pavimento. E aí, a gente percebe que não dá certo, primeiro, tem um problema de erosão fluvial ali na beirada de um córrego, também em Goiânia. Então, a gente percebe a quantidade de água que cai, aquela água, a gente sabe que desestabiliza qualquer margem, qualquer talude. quase um super-homem ali pulando uma poça d'água, quase do tamanho da pista. Então, são problemas de educação mesmo, como o próprio, acho que foi o Paulo que comentou, e a gente estava, o Ademaldo estava discutindo sobre isso, questão de educação do lixo, a gente tem bocas de lobo, a maioria entupida. E ali também a gente vê uma erosão avançando quase no final da pista, quase atravessando a pista. São problemas extremamente recorrentes. e aí a gente pensa de uma forma diferente. A gente tem a visão agora de a gente conseguir absorver essa água, se não de imediato, pelo menos nas imediações. Ou seja, cada um responsável pela água, de telhado, pela água onde está situada a sua residência ou a sua empresa. Então, eu vou apresentar bem rápido cada uma dessas técnicas. Quando eu preciso de contenção na fonte, eu tenho a reservação da edificação, vou mostrar cada uma delas. telhado verde, posto de infiltração residencial. Não sei se alguns já ouviram falar de telhado verde. Andou rolando na Facebook, Instagram, vídeos relacionados a isso. Contenção do entorno imediato, que já que eu não consigo absorver todo no local, mas que eu faça essa contenção próximo de onde ela está sendo lançada. Através de pavimentos permeáveis, planos de vale de infiltração, jardins de chuva, postos de infiltração. Jardins de chuva, até eu estava conversando com o responsável pela praça de jardins, e ele está com o interesse de realmente trabalhar voltado para esses jardins de chuva. Então, já é um avanço muito grande em relação à drenagem. E a contenção posterior, que, apesar de não ser ideal, mas ainda é possível antes de cair no rio, no córrego, que é o armazenamento temporário, bacias de detenção e os espelhos d'água. Eu vou passar para o Elias, que a voz dele está mais agradável que a minha. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Conforme a professora Regina explanou, a parte de reservação, como vocês mesmos e o professor da CINFRA também já observou, nós temos legislação, a Lei 9.511-2014, que já determina as correções futuras. Mas, lógico, isso só vale para imóveis novos. A proposta da nossa instituição, da Unianguera, é soluções mais rápidas. Só que, para isso, a gente precisa, inclusive, atender a vocação do prefeito, que é o quê? Mutirão. A nossa participação. Nós estamos, o nosso grupo, já quase um mês, com o apoio do vereador Gustavo Cruvinel, tentando obter autorização para instalar uma estrutura dessa, de retenção, e temos o processo que funciona no município, que é um pouco, para quem é de fora, moroso. É importante essa reunião nossa aqui? Tudo bem, temos que estudar soluções a longo prazo. Mas, lembrando nossos nobres colegas da engenharia, hoje nós temos ferramentas muito eficientes para determinar o índice pluviométrico que cai, dimensionar isso aí, e compatibilizar com a água diante dos condutos que existem. Aí, a partir disso aí, dá a responsabilidade do município puxar também a responsabilidade de nós, nós cidadãos, nós empresários. Aí sim, entraria mecanismo de reservação, mecanismo de detenção, mecanismo de percolação. As ferramentas existem. E os novos colegas de engenharia lembram disso. Só que falta pôr em prática. E precisamos de uma sinalização do setor público. Como? Fazendo existir, fazendo funcionar a legislação a partir de 2014 e compatibilizando com o já existente. Como falou o novo professor da CENFRA, com o passivo. O passivo se resolve rápido? Não. O passivo vai ser demorado. Mas hoje, alertando, temos ferramentas, sim, para prever o colapso. Como? Só fazer o cálculo do índice pluviométrico e, posteriormente, a gente fazer as evoluções nas tábuas estatísticas e saberemos com muita precisão quando entraremos em colapso. Semelhante ao que foi feito com a utilização de veículos. Mas a proposta da Unianguera é demonstrar e evidenciar para vocês que existem esses mecanismos de reservação. Passa aí para a gente. Aí, telhado verde. Dependemos o quê? Do custo, da vontade e da vocação do proprietário do imóvel. Mas também ele precisa sentir essa sinalização no ente público. Não é só também jogar a culpa nele. Entramos, vamos fazer parceria, podemos fazer parceria? Sim, o prefeito gosta disso, o prefeito gosta da população participar e eu acho válido, é a forma de solucionar esse passivo, mas precisamos da resposta da área pública de forma mais rápida. Não que não estejam fazendo. O problema é que é muito moroso para a realidade de hoje, para a necessidade de hoje. Postos de infiltração. Essa? Quer falar? Melhorou? Postos de infiltração. que seria a proposta de uma das nossas formandas aqui. Foi feito os testes laboratórios lá na instituição, num trecho da T63. Matematicamente funcionou. Temos a proposta de instalar isso numa praça, com aval. E a custo zero para a prefeitura, pelo nosso engenheiro e parceiro aqui, Ademaldo. mas dependemos de uma autorização, uma solução ou de uma legalidade para que ele possa fazer isso. E nisso, nós já temos 30 dias que nós estamos correndo atrás disso com o apoio do vereador Gustavo. Sem êxito. Vou passar agora para a Regina. Voltei. Pode passar, por favor. Bom, outra tecnologia, pavimentos permeáveis, acho que todo mundo conhece, que são os antigos paralepípedos. Ele tem um problema que ele entope muito fácil, essas valas, que são ali entre eles, então raízes de plantas e tudo mais, vai ali atrapalhando a infiltração ao longo do tempo. Mas era uma tecnologia que não é cara, ela é barata, mas ela tem um tempo de manutenção, de tempos em tempos você tem que fazer manutenção e a maioria das vezes a manutenção é até a retirada desse paralepípedos e a inserção novamente. Pode passar, por favor. As valas de infiltração, elas têm os conceitos de poços de infiltração, que na realidade é tentar pegar essa água que é precipitada no solo, coletar em uma região com uma declividade menor, mais baixa, e um no solo que possa absorver essa água e ela diminuir o tempo de absorção através da percolação dessa água. Então ele faz a reservação e infiltra para dentro do subsolo. e em cheio de brita, ela funciona até mais do que essa aí, que diminui um pouco aquela lixiviação no fundo, que dependendo do gramado ali, ela vai abrindo no fundo e vai causando um processo erosivo. Então ela é uma tecnologia barata e eficiente. Vou passar. Esses são os jardins de chuva, que é o que está mais se falando no momento, que ela trabalha tanto com a percolação da água quanto com a evapotranspiração. Então existe essa mesma ideia para esgoto, que eles chamam de fossas biológicas ou eles chamam de fossas de bananeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Então ela, além de absorver a água pela percolação no solo, você promove isso através de um filtro, ainda as plantas promovem a evapotranspiração e essa água volta para a atmosfera. Então a gente consegue fazer esse balanço do que vai ser infiltrado e o que vai ser evaporado. Esses também são postos de infiltração, só que agora pensando não na residência. Aquele primeiro era na residência. Esse aqui pensando em uma região. O posto é diferente da vala pela geometria. A vala pretende pegar mais perímetro do que profundidade e o posto de filtração é mais profundidade do que o próprio espaço que ele ocupa. Ele ocupa o espaço pequeno. Pode passar. Esses são os mais caros, que são os mais drásticos, vamos dizer assim, aqueles de soluções emergenciais, que são os reservatórios temporários, bacias de detenção, reservatórios mesmo, igual o da Saneá, com estrutura de concreto e tudo mais, para receber água de chuva. Em alguns pontos de alguns bairros isso é possível de ser feito, porém o custo é alto. Pode ser feito através das bacias de retenção, que são só essas onde a topografia ajuda você a fazer uma reservação e ali pode virar inclusive um espelho d'água. Acho que é a próxima foto que tem. Acho que não pode passar. Acabou. Então, ali, pode voltar um pouquinho. Onde tem esses talutes da primeira figura que poderia ter um fluxo permanente, ali viraria um lago, que poderia ser uma reservação temporária ou definitiva, dependendo do fluxo de água que tivesse. Então, na realidade, o que é o Unem agora através da Anacélia? Ela pesquisou, foi um TCC de conclusão de curso que ela fez da engenharia civil de lá. E a gente tem esse foco muito social, de tentar resolver o problema da sociedade. E aí ela usou como objeto de estudo a T63, que a gente sabe que tem uma região ali que inunda muito. E ela estudou bem uma proposta que possa conciliar a tecnologia que já existe de boca de lobo, sarjeta e meio fio com uma proposta de inserção do poço de infiltração à tecnologia que já existe. Vou passar para ela apresentar. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Esse estudo foi feito no intuito mesmo de minimizar as catástrofes que acontecem todos os anos. E a gente pegou, escolheu uma região que, em Goiânia, várias avenidas acontecem o mesmo problema. A gente escolheu uma região para focar no estudo e foi a T63. Essa ideia surgiu quando eu trabalhava na Ademaldo. Eu trabalhei junto com o senhor Ademaldo durante muitos anos. Inclusive, a ideia é nossa, nem é só minha. e quando eu fiz a conclusão do curso, eu até pedi autorização para ele, vamos colocar isso para frente e desenvolver. Quando a gente estava com obra na T63 e chovia, nós mesmos passávamos por transtornos dentro da obra. Os carros nossos, os funcionários, quase que rodavam ali na porta da obra, a gente ficava até com medo. Isso o Ademaldo na época comentou. Se a gente distribuísse esse tipo de poço porque a Ademaldo cumpre mesmo a legislação da prefeitura, implanta o poço dentro da área do cliente. Então, a gente estava testando um poço de infiltração na época, na T63, e o poço estava aberto para a gente fazer o teste e saber da funcionalidade mesmo dele. E a gente viu que funcionava perfeitamente, 100%, e ele falou se tivesse mais poços aqui, na via pública mesmo, talvez a gente não passaria por isso. Isso, anexada à boca de lua. Então, a gente pegou essa ideia e transformou isso em uma tecnologia, pensando em todos os prós e os contras também. As primeiras chuvas trazem muita poluição e isso atrapalha, talvez até na intenção de corrigir um problema, a gente pudesse causar outro, poluindo o solo, alguma coisa assim, contaminando o solo. E aí a gente foi desenvolvendo ideias. Anexada à exposta, a gente criou uma boca de louco, na verdade, ela é uma caixa de filtragem, um nível aceitável, a gente fez os testes, a gente criou um protótipo na Unianguera, criou essa caixa em dimensão, em escala menor, isso, pode passar. Esse é o protótipo que a gente construiu lá dentro, fez todos os testes em cima dele, com solo semelhante, a região que a gente estudou para a gente ter uma dimensão também da percolação de solo, nível de absorção. Tudo isso foi estudado. E a gente resolveu colocar essa ideia, divulgar essa ideia na tentativa de ajudar a solução do problema. Agora vou passar a palavra à senhora Demaldo. Bom, obrigado pela oportunidade e agradecer ao Gustavo, porque aí já vinha essa ideia de muito tempo, eu acho que estou pagando por uma coisa que eu cometi lá atrás, talvez um erro, até é o pedido que eu faço da conscientização das pessoas, da comunidade. Então, eu acho que falta muito do poder público conscientizar sobre tudo isso daqui para o público em geral. eu confesso, eu sou fiscal de Opa de Goiânia e há 25, 30 anos atrás, quando eu exigio a primeira permeabilidade, não foi passado para nós, fiscal, nem só falou assim, exige isso. A gente ia dar um hábito, se a pessoa estava lá cimentada, a gente falava não pode, não pode. Ah, mas depois eu vou... Bom, aí a gente ainda falava é problema do senhor. Então, eu pecava nisso, dizer é problema do senhor. Hoje eu já digo não faz isso por causa dos problemas. Então, nem nós fiscais não fomos orientados da importância disso. E isso ficou na minha mente para toda a vida. Eu falei um dia eu vou recuperar isso. E sempre falando, falando, eu encontrei na Ana Célia uma pessoa que comprou a ideia na época, eu sempre falando para ela e agora eu me disposto a fazer isso. Nós estamos pensando em frente à construtora. Tem uma praça, a gente está pensando com a ajuda do vereador Gustavo a conseguir a concessão dessa praça e a gente fazer a custo zero para poder mostrar que realmente funciona. Então, a ideia que nós tivemos é ir lá nas vertentes, lá em cima, no mais alto, e vir fazendo elas no decorrer da avenida todinha. Chega nas praças e vai jogando. Só o excedente que vai descer. Se fizer vários, não vai chegar nada quase lá embaixo. e qual o maior ainda, o melhor de tudo, é que as nascentes vão voltar novamente, porque do jeito que está, por exemplo, se eu estou boendo, um dia o vaca brava, não sei quanto tempo, vai secar, aquele córrego vai secar. E se a gente fizer isso lá em cima, toda a vida vai brotar água novamente. Então, as nascentes vão agradecer muito. Então, é isso daí que a gente fica feliz pelo incentivo. Gustavo, agora, tem mais de dez anos. Já pedi para o Anselmo, já passei projeto, para o doutor João Campos, que é um deputado federal. Vem pedindo isso há muitos anos. Então, Gustavo, obrigado mesmo, acho que vai dar certo. Obrigado. Só agradecer. Obrigada pela oportunidade. Doutor Gustavo. Bom, gente, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, que eu acho que é por aí mesmo que nós temos que trabalhar. Então, essa aí é uma das soluções. mas agora eu não estou entendendo por que se está emperrado por mais de 30 dias e ainda não foi... O que foi que aconteceu no caso? A gente precisa, também, para o senhor dar autorização para a demanda, a demanda garantia que toda despesa ele vai cobrir, precisa simplesmente o prefeito autorizar eles a trabalharem na casa. Mas já entrou com processo, com projeto lá, enfim? Não, tem gente... Eu levei o prefeito, o prefeito falou que eu tinha que levar o senhor, e o senhor teria que dar essa operação. Não, é só entrar com projeto e faz um termo, inclusive, de doação, isso é a coisa rápida, entra com projeto e a gente analisa lá pela... Gabriel, você podia até nos orientar, como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer isso? Porque a gente diria, então, na fase de... Na realidade, todo projeto, o que a gente faz? A gente envolve a AMA, dependendo, envolve a SMTC, a SMT, a CMTC, a gente envolve todas as secretarias, que nós estamos fazendo assim uma espécie de uma coordenação do projeto como um todo. Então, hoje, na prefeitura, as secretarias, e com negócios afins, com projetos afins, elas estão conversando. Então, nós formamos um Ciner Team, como foi o caso, por exemplo, da Leste e Oeste, onde eu reuni com todas as demais secretarias, porque, às vezes, falam assim, olha, nós estamos doando um projeto, esse projeto é de 1 milhão e 400 mil reais, nós estamos fazendo a doação. Aí, deixa só um escritório fazer? Não, esse projeto é nosso, então, nós temos que dar o briefing dele. Daí é que eu envolvo a SMT, envolvo a CEPLAN, envolvo a AMA, enfim, todas as secretarias afins nesse sentido. Então, é claro, ver o Gabriel, que isso aí iria para a AMA também, daí a gente daria uma celeridade. Então, é porque não deu uma entrada, está certo? É só dar a entrada. Não, não foi. Aí não anda. É assim, a questão de conversar com o prefeito, enfim, conversaram comigo, mas, quer dizer, e é uma meia culpa também, porque eu devia ter dito isso para vocês naquele dia que nós tivemos a reunião. Está certo? Assuma a culpa. Está ok? Eu fiz algo, eu tenho uns slides também, só assim, tipo de, em termos de, isso aí foi, é só rapidamente, não é? Você está no final, não é? Não, não, não. Espera aí, deixa eu ver se é isso. É. 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 Então, na realidade, a gente fez só um protótipo, que tinha dois metros por um, mais ou menos, que tinha um poço de infiltração na dimensão um pouco menor, menos profundo, mas com brita, areia, areia não, só brita, e a caixa coletora, que seria essa despoluidora, que é a que reserva um pouco da poluição que vem. No protótipo, ela funcionou. A gente colocou a água bem suja, inclusive com óleo, que a gente imaginou o óleo da pista, com resíduos sólidos, tudo funcionou, a água saiu limpa. Teoricamente, essa água poderia ser acumulada naquele poço de infiltração. Por isso que a gente precisava testar na praça para ver isso, na realidade, se ela realmente funciona. Para fazer a análise da água e ver se isso realmente pode ser infiltrado. concordo. Concordo. É isso que a gente queria fazer na instituição. A gente está preparado no laboratório para fazer essas análises de solo e de lençol. Então, a ideia era realmente pegar a situação real, já não fazer uma simulação, pegar uma situação real e verificar qual seria a eficiência disso, o grau de contaminação. E, se houvesse ali, é claro que não seguiria em frente. Seria um teste. Mas a gente não consegue comprovar se a gente não testar em algum local que a gente tenha a situação real. Sim. O solo é um filtro. Concordo. É como matar também, não é? Existe manutenção, claro. A gente até pensou na tecnologia que a gente estava discutindo de desconsiderar a primeira chuva, deixar a primeira chuva ir para o sistema de drenagem convencional, através de um sistema de portinhola, alguma coisa assim, e que depois pudesse ser aberto com as novas chuvas, que seriam um pouco menos contaminadas. Não, ela entra na boca de lobo de qualquer forma. Não. Vou fazer só uma observação. A questão da rede entrar em colapso é porque falta de nós, engenheiros, fazer esse cálculo estatístico. Hoje, com as ferramentas do Inmetro, com as ferramentas e acompanhamento da pluviometria, a gente consegue tranquilamente dimensionar a quantidade de água, a vazão e, consequentemente, as estruturas. Falta realmente essa etapa. E isso é nosso, da engenharia. Então, temos o ferramental para fazer isso. Eu, 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 senhor Geminiano, só um minutinho. Eu vou, para organizar, eu vou pôr a Flaviana aqui para ir anotando os nomes, para a gente ter uma regularidade. Vem aqui, vem aqui, Geminiano. Só um minutinho, deixa ele só apresentar. Vem cá, Geminiano. Vamos lá. Isso aqui foi no Seminário Mundial da Água, lá no Clube de Giaria. Então, está aí. O ano de 2011 começou sob a marca de catástrofes naturais, causando infelicidade para desabrigados, etc. Isso aí até eu já falei. Vamos no outro. Por onde as águas das chuvas irão infiltrar no solo para formar o referente do reservatório subterrâneo? Então, é a questão da desimpermeabilização que eu falei. Vamos lá. Então, aí são os tipos também que vocês apresentaram, de elementos permeáveis. E tem uma série de elementos dessa natureza, piso intertravado. Esse aí é o tipo de concreto permeável. Isso é a Braston, lá em Campinas, de São Paulo, que produz esse piso e trouxe para cá também. E ele serve também até como pavimento que suporta uma carreta em cima dele. Você faz com 8, 10 centímetros, dependendo da carga. Vamos para o outro. Isso aí também é outro sistema também de drenagem. Esquematicamente também está aí, em termos dos estacionamentos, para a gente deixar o terreno permeável. Próximo. Isso aqui é um exemplo do piso drenante lá na Faria Lima, com a Juscelino Kubitschek, em São Paulo, em frente ao Bradesco. Vamos lá. Aqui pode passar. Pode passar. Aí também são os sistemas de drenagem. Vai, vai, pode ir. Isso aqui, olha, foi um prédio que eu fiz lá no Parque Amazônia. É o Parque Privilégio. São as duas torres mais altas do Parque Amazônia. Onde eu fiz dentro do modelo, daquela cartilha que nós fizemos, ficamos 14 meses no CREA, desenvolvendo a calçada sustentável. Então, onde nós temos pisos intertravados, que deixam a água passar. E fizemos aqui a faixa técnica, que seria para colocar postes, enfim, lixeiras, etc., árvores. E ali é a faixa de acesso. E deixamos a faixa livre, que é no mínimo de um metro e meio. Mas, como lá a calçada era muito larga, nós fizemos dessa maneira. Vamos lá. Mais larga ainda. Olha aí. Fizemos o piso tátil também em volta de todo o quarteirão, que lá pega um quarteirão inteiro, toda uma quadra. Está vendo? Vamos lá. E aqui são... Isso aqui é a tecnologia da Braston. Então, é isso aí, gente. Eu acho que nós temos inúmeras soluções. Tem até o projeto desenvolvido pela Senha, para a Saneago, que é desses poços filtrantes e de acumulação, que ficam ao lado das bocas de lobo existentes. Isso aí tem um projeto que eu tenho até em outro slide, mas, devido à avançada do tempo, a gente pode comentar isso em outra oportunidade. E quero parabenizar a Unia Anhanguera, e o Ademaldo, pela boa vontade, o desprendimento. Eu sei que você ama a Goiânia, e nós queremos uma Goiânia melhor. Então, vamos correr com isso. Entrar com o processo, entrar com o projeto lá na CEINFRA, a gente já analisa, submete a AMA e pau na máquina. Está ok? Então, vamos lá. Bom, quem é o primeiro inscrito? Você mesmo, menina. Esqueci de você. Nós estamos... Boa tarde. Convidar o pessoal da mesa para tomar os lugares daqui, as pessoas já fazem as perguntas. Nós viemos participar aqui também, como aprendiz, convidado do vereador Gustavo Cruvinel. Estou aqui representando uma ONG, Associação Parcos Goiás, com a Terezinha, que é a presidente. Então, nós estamos como convidados aqui. Mas, durante as falações, me veio à mente uma grande interrogação. Eu vi vocês aqui, a maioria, são da área da engenharia. Os profissionais, a maioria, são engenheiros, pessoas dessa área. Eu sou ligado à área da saúde. Sempre fui ligado à área da saúde. E, nas falações, eu não vi nenhuma menção à questão da Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, nesse debate, que eu acho muito importante. da área da saúde, eu sei que existem algumas patologias que são denominadas de doenças de veiculação hídrica. Doenças de veiculação hídrica, que estão diretamente ligadas a essas questões. Então, como eu não vi, se eu estiver errado, me corrija, ou talvez eu não ouvi alguém dizer sobre a Secretaria. Então, eu acredito que é de fundamental importância que a Secretaria de Saúde, através dos seus técnicos, esteja também participando desse debate. Muito obrigado. Bom, a sua iniciativa vai ser ouvida. Flaviana. Onde é a Flaviana? Amilson, por favor. Chamar aqui o Antônio Carlos da SEG para fazer a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Carlos, represento a Associação dos Consultores do Estado de Goiás. Estou na linha de frente das obras de pequeno porte na zona periférica de Goiânia. O que eu fico feliz, agradeço ao vereador Lucas Quintal, porque, através de mim, numa conversa de nós dois, nós promovemos esse debate aqui hoje. Porque eu me indignei o dia que eu vi o reportário da nossa cidade ser veicuado em um veículo de comunicação nacional através de uma erosão que estava acontecendo na região em que eu trabalhei durante cinco anos edificando obras lá. E tudo o que foi dito aqui pelo Dozanã, pelo Paulo Sérgio, eu ratifico, Paulo César, eu ratifico e endosso. Realmente, tudo o que eles disseram aqui é o que acontece. Então, assim, eu me prontifiquei, juntamente com o vereador Lucas Quintal, a designão, a par do meu tempo, em prol da comunidade, da minha cidade, que eu amo, e quero ver cada dia mais melhor, para a gente não ver essa situação que a gente está vendo aí todo dia, de inundações, para colocar a minha disposição em um período da manhã, durante toda a semana, durante 15 dias, para que a gente possa estar debatendo e levando essas situações. A Vitória colocou uma questão muito séria, que a gente não pode sair atropelando tudo, mas tem que começar a tomar cuidado com certas coisas. Mas nós temos que promover debates, sim. E eu fico satisfeito e feliz de que a gente está... E o senhor, como é o nome do senhor? O Laír, não é? Porque ele não possa ver mais situações acontecer como aconteceu com o senhor. Então, assim, eu fico feliz de estar acontecendo aqui hoje e agradeço muito a você, vereador. Obrigado. Vou chamar aqui o Antônio de Pádua, do CREA. Boa tarde, Gustavo, Lucas. Obrigado pelo convite. Muito oportuna a discussão. Queria também dar a notícia aqui que, da mesma forma, o CREA também está preocupado com isso e procurando solução. E a solução que nós pretendemos apresentar num prazo muito curto também é o posto de infiltração. Só que a gente vai procurar uma maneira, com a ajuda da Câmara, com a ajuda de legislação, que, aliás, já existe, é de tornar obrigatória a construção desse posto, inclusive onde já está construído. Não é só nos futuros imóveis, é onde já está construído e também onde já está totalmente impermeabilizado. Quando a gente fala, quando o CREA atualmente fala em drenagem urbana, nós não estamos falando em pegar a água e levar embora, não. Nós estamos falando em recarregar o lençol, que é a drenagem na fonte. É a primeira drenagem. Então, nós estamos trabalhando firmemente nessa ideia e esperamos contribuir também com uma proposta em um prazo bem curto. E também, como já falei em outras reuniões para o Gustavo, a questão não é tanto de legislação, mas, se não houver fiscalização, a gente não consegue nada, não consegue muito pouco. Como foi afirmado aqui também, que a pessoa deixa 15% da área permeável e, logo depois que pega o habite, já vai lá e impermeabiliza tudo. Então, não só nesse caso, mas em todos, eu gostaria que houvesse um esforço muito maior de fiscalização. Em um evento ontem aqui também na Câmara, o pessoal falando do quadro de fiscais da Prefeitura, que existia em 92, parece que tinha 80 fiscais, 82. Hoje está com menos de 50. Em muito curto prazo, vão ficar só 25, sem perspectiva de contratar novos. Então, tudo o que a gente faz, se não houver fiscalização, nós não vamos conseguir resolver o problema, não. O conselheiro está ajudando a gente também, o Alexandre Garcês está ajudando demais, participando lá no CREA, dessa discussão. Queria saber se ele quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso. está escrito. Então, está bem, é isso. Muito obrigado. Em breve nós vamos estar com esse projeto pronto. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Vou chamar o Gabriel Tenagli, aqui da AMA, também. Tenaglia. Olá, boa tarde. Primeiro, muito feliz aqui o pessoal da Unianguera, porque sou professor lá, quero parabenizar os dois vereadores. Eu tenho algumas ponderações que foram colocadas aqui. Primeiro que essa casa tem uma responsabilidade muito grande com os problemas de impermeabilização, porque o plano diretor acaba que é um comando maior sobre isso. Historicamente, as questões ambientais dentro do plano diretor são deixadas à margem desse processo. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, que um dos problemas que desenvolvem, que foi o que vocês colocaram aqui, porque grande parte das metodologias colocadas aqui são metodologias paliativas para resolver o problema que a gente tem. E aí a gente não faz uma discussão mais epistemológica, e a Regina gosta dessa palavra, a discussão epistemológica do processo, que é a ocupação dos parques de cumieiras. A gente vai ter um problema muito grande no município de Goiânia por causa dos jardins cerrados, porque a gente permitiu a ocupação daquelas áreas do Morro do Medanho, que são problemas recorrentes dentro desse processo. E olha como é que é engraçado, dando um dado que a gente vai subsidiar o plano de saneamento. Goiânia, que é uma cidade considerada plana, tem 169 pontos passíveis de alagamento e inundação. Isso é surreal para uma cidade plana igual a Goiânia. Surreal. E aí a gente tem algumas sugestões, porque a gente apresenta alguns problemas, mas a gente tem algumas sugestões. A primeira é categorizar as regiões de Goiânia. É importante você pegar, por exemplo, a região norte, que é uma região de cabeceira de drenagem, e o Duzonon colocou muito bem aqui, porque o córrego consumidor, a gente fez uma análise de impermeabilidade dele, ele vai sofrer processo de assoreamento. Porque toda aquela cabeceira de drenagem do parque, do Walmart que tem lá, foi impermeabilizada, e isso já vai gerar problema de recarga do lençol. Fico feliz também pela questão do Flamboiã, que foi um processo de licenciamento que eu fiz, cobrando as trincheiras de infiltração no Flamboiã, e eles resolveram fazer esse processo. Então, a primeira é categorizar as regiões. Por exemplo, a região norte de Goiânia, que é uma região que tem bastante água, a gente colocava 25% de área permeável. Por que não? E a legislação, nesse ponto, que aí essa casa pode ajudar muito, hoje, no plano diretor, ela fala 15% de área permeável, sendo que 10% eu posso colocar de algum mecanismo paliativo. Então, só 5% está sendo realmente permeável. Isso quando tem. O segundo é a delimitação dos topos de morro e a criação dos parques de cumieira. A gente não tem. Houve-se uma discussão lá dentro da AMA, a das ocupações dos fundos de vale. Praticamente é impossível tirar essas ocupações, porque Goiânia foi construída nos fundos de vale. A gente ia ter que tirar 70% da cidade se a gente fosse fazer isso. Então, isso é inviável. Então, essas tecnologias e essas metodologias são paliativas para esse processo. A quarta, a terceira, desculpe, é a proibição do rebaixamento do lençol frear. Porque já tem a proibição, mas aí fala que se você fizer trincheira de infiltração, é permitido. Então, a proposta é você realmente proibir. Tem algumas propostas do setor, de fazer aquela com placas, etc., mas a proposta nossa é que a gente possa proibir. A quarta é que a expansão urbana só ocorrerá de acordo com o ZE, que é o zoneamento econômico e ecológico. A gente já tem isso de Goiânia. A gente já tem as áreas que você pode desenvolver e as áreas que você não pode desenvolver. Então, é só a gente respeitar. E, agora, esse momento é um momento crucial, que o plano diretor vai vir para a Câmara e é onde vai ter essas discussões. Então, a AMA faz o seu trabalho. Qual é o trabalho dela? De fiscalizar, de licenciar. Só que o que acontece é que a gente não existe, eu vejo, o que o Dr. Zona falou, uma questão de educação. A conscientização está atrelada à educação, e aí a educação, infelizmente, fica um pouco distante. Então, eu vejo que a Câmara pode promover algumas soluções tecnológicas, como foi colocado pelos colegas, mas eu acho que ela pode agir nessa questão do plano diretor. Obrigado. Chamar o seu Olair Bonifácio, que é morador do Jardim Atlântico. Testemunha mais do que viva do problema, não é, seu Olair? Boa tarde a todos. Então, a gente... Eu fiquei aqui observando, cada um mostrando a sua tecnologia, e a gente fica pensando, um acidente é muito mais caro do que fazer uma manutenção. Eu digo isso porque eu faço parte da manutenção de aviões, e nós sempre vimos isso aí, congressos, entendeu, dizendo, um acidente é muito mais caro do que a manutenção. E eu vejo que não está tendo manutenção em Goiânia. Eu vejo que o Jardim Atlântico, ele não tem boca de lobo. Fizeram umas bocas de lobo lá, ao meu ver, totalmente erradas. Locais errados. Ou seja, eles quiseram tapar a situação de 2013. Eu estou com... Estou com processo há cinco anos para receber um acidente que teve lá na minha casa. Cinco anos. E ninguém faz nada para ajudar. Ninguém faz nada para resolver. Nós estivemos lá com o doutor Iris. Ele nos prometeu que iria deixar de fazer aquela chamada... Me fala a memória agora? Como é mesmo? Recorrência. Ele pediu, inclusive foi assinado lá, no processo, para pedir para parar a recorrência. porque, desde 2005, nós estamos esperando resolver 290 mil. Agora, nesse acidente, nós já estamos fazendo a contagem lá, já passou de 380. Aí o doutor Iris até brincou comigo, falou assim, mas a prefeitura agora vai ficar pagando, trabalhando para pagar o acidente da casa do senhor. E eu disse para ele, eu só lamento. o meu imposto está pago. Eu só lamento. Prometeu também que o secretário novo iria lá na minha casa para que analisasse a situação e que nós andássemos lá no bairro e eu iria mostrar para ele, olha, a situação nasce aqui, aqui, ali, entendeu? Eu, mas a minha amiga Adria, saímos debaixo de chuva olhando realmente aonde é que está as situações, os pontos. E, olha, não está tão difícil assim para resolver. Não está tão difícil. Não está também tão caro. Porque a gente fica acompanhando, não é? O quanto que é de gastos e isso e aquilo, entendeu? E a gente vê que não é uma situação tão difícil para resolver. Só falta vontade. Só falta as autoridades dizerem assim, vamos fazer. Senhor secretário, eu lhe peço, por favor, resolva o nosso problema. Eu vim falar aqui que as chuvas já estão, as próximas chuvas já estão aí. Outubro. Será que vai dar tempo? Eu te peço e te pergunto. vai ser feito? Vai ser aprovado o projeto que a CENFA apresentou junto com o secretário doutor Francisco? Vai ser aprovado? Porque, na realidade, eu vim aqui na intenção e no pensamento que nós viemos aqui para ser apresentado o projeto e aprovado para começar as obras. é isso que a gente pede. Porque a minha casa está lá. Até hoje está aberto lá. Tudo, 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 tudo. De 2013 para 2014, eu fiz um seguro da casa. Não adiantou nada. Por quê? Porque eu expliquei para o moço lá do Banco do Brasil. Olha, eu quero fazer o seguro porque aconteceu isso, 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 isso na minha casa. Seguradora, cobre? Não, cobre. Perfeitamente. Moço, pelo amor de Deus, eu quero fazer só se for para ser pago se acontecer um acidente lá. Não, paga sim. O que aconteceu? Não paga. Me deram mil reais que até hoje não recebi. Não, não paga porque é interpére-se da natureza. Ora, gente, raio não é interpére-se da natureza, não? A chuva que aconteceu lá não é interpére-se da natureza? Diz que é. Mas tem que ter escrito lá na pólise inundação. Mas tem desmoronamento. Foi o meu muro que desmoronou lá e entrou a água para dentro da minha casa. É assim, um lote baldio ao fundo da minha casa. Encheu esse lote baldio, arrebentou o muro e passou para dentro da minha casa e acabou com tudo. 2013 e agora, dia 21 de fevereiro, que aconteceu isso. Gente, não dá mais para aguentar. Eu não sei o que fazer. Eu sou aposentado da aviação, tive que voltar a trabalhar. Sou uma pessoa que tem uma prótese na cabeça do fêmur, não posso agachar, mas eu tenho que voltar a trabalhar. Porque eu não tenho condição de refazer o que eu fiz lá. Gastei mais de 100 mil reais em 2013 para edificar o fundo da casa lá e não recebi um centavo até hoje da prefeitura. Nem um centavo. Lá, nos dias do acidente, a única pessoa que foi lá para me ajudar o Gustavo. E foi até uma casualidade, porque eu fui em uma reunião na casa de outra pessoa lá no Jardim Atlântico e nos encontramos lá. E ninguém, todo mundo, quando você dizia assim, a minha casa foi assim, 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 entendeu? Mas onde é que você mora? Você mora na beira do Cascavel? Eu falei, não, eu moro para cima do boteco, detrás do boteco Chaguinha, gente. Eu não moro em área de risco. Lá não é área de risco. Se fosse área de risco, até todo mundo entenderia, mas não é. Não é. Quando, alguns anos atrás, a água não ia lá para o fundo da minha casa. Por quê? Porque não tinha as outras edificações de casas ao lado. Aí, fizeram as casas. Aí começou a inundar. antes, a água ia lá para o portão do Goiás Sport Club. Arrebentava o portão do Goiás Sport Club. Eu não sei o que fizeram que jogaram a água para dentro do Jardim Atlântico. Então, olha, eu peço, senhores, por favor, eu gostaria de uma resposta do secretário se vai realmente resolver o nosso caso. Obrigado. Secretário, a palavra é sua. Na realidade, isso aí é uma herança que a gente tem e que nós temos que consertar. Então, eu costumo dizer que eu peguei essa fazenda de porteira fechada. Então, a gente tem que dar o tratamento caso a caso. Nós sabemos que a prefeitura, quando o prefeito Iris assumiu, ela estava realmente em grande dificuldade, com um déficit bastante elevado. Ele ficou, no ano passado, buscando arrumar a casa e agora a gente está começando a ter a casa mais organizada. Nós dependemos muito de recursos, nós estamos aí atrás de governo federal, governo estadual, recursos próprios para atender a todas essas demandas. mas eu vou ver pessoalmente esse assunto, colocar também, colocar em prioridade. Enfim, o celular, vou te contar. E o que eu quero é resolver o problema com toda a população, com a participação da sociedade civil organizada, resolver todos esses problemas, não só a questão de drenagem urbana, mas a questão de asfaltamento, a questão de corrigir todos esses estragos que, em consequência de obras implantadas, fazendo uma mea culpa aqui também, porque eu sou engenheiro civil e fiz muitas obras aqui em Goiânia. Então, eles fazem os prédios e não se preocupam com a drenagem, com a retenção das águas. Então, esse passivo aí, isso é um passivo que nós estamos assumindo e que nós temos que resolver. Então, vou colocar em prioridade e, dentro do possível, nós vamos resolver esses assuntos. Como estou agora concentrado muito no canal do Botafogo, porque lá a água passou por baixo, assoreou tudo, o canal, ele está de pendurado. Então, nós estamos lá com o rompedor, na hora que está fofo, igual a gente vê se o azuleiro está fofo, fofo, bate dele. Então, arranca esse azuleiro. Nós estamos fazendo os buracos, tem buraco lá que cabe um carro. então, a gente joga lá 10, 20 metros cúbicos de pedra marroada para tapar o buraco e aí colocar uma laje para resolver o problema de estabilidade do canal do Corpo do Botafogo. Mas, esse assunto, eu vou olhar pessoalmente e darei uma resposta ao senhor. Nós temos mais três pessoas inscritas, quem quiser participar, passar o nome para a Flaviana. O Marco Aurélio da associação, eu vou quebrar sua ordem aqui, porque ele pediu para fazer agora, porque ele tem que sair, tem um outro compromisso agora. Marco. Boa tarde a todos, meu nome é Marco Aurélio Lemes, sou resíduo no Jardim Atlântico, que é o bairro do senhor Olair, que é o meu vizinho de bairro, muito prejudicado com as chuvas. Eu quero, de antemão, agradecer ao Gustavo Corvinel, ao Lucas Quitão, que assim como jovem como eu, querem mudar e transformar a Goiânia, ambos, ao secretário do Zanã, que é a secretária da CEINFRA, nós vamos nos falar muito, porque até então nós falávamos muito com o anterior, inclusive nós temos já enviado alguns ofícios, encaminhado à CEINFRA e aos demais que compõem a mesa, muito boa tarde. Eu acho interessante, quero cumprimentar também ao senhor Aldemaldo, que a gente participa, embora eu faça parte também de um movimento que luta contra a corrupção, chamado Vem Pra Rua, eu participo de alguns grupos com o senhor Aldemaldo, Brasil Éd, o projeto 21, no qual a gente toca junto, alguns projetos bem legais, fico feliz em conhecê-lo pessoalmente. E orgulhoso com a sua iniciativa de transformar a Goiânia. O grande ponto, eu fico ouvindo todos vocês aqui, todo mundo conhece os problemas, e sabe as soluções. O grande lance está onde? Em executar, em fazer. A pessoa falou, um pouquinho de educação, Lucas, um pouquinho de educação, mas se não tiver, não basta ter educação, tem que ter execução também. E essa execução parte por parte do setor público. Não adianta mais a gente falar para a sociedade que não tem recurso financeiro. Tem sim, tem recurso financeiro, basta gerir. Nós, no Jardim Atlântico, parece que o que a gente vê um pouquinho é só quando o poder público só age quando a imprensa pressiona. Nós, SBT, TV Anhanguera, TV Bandeirantes, foi lá. Somente após isso que aí o pessoal da CINFRA foi lá e falou assim, vou fazer alguma coisa. E isso, a Adria aqui, o senhor Laír, vários outros moradores, recebemos lá, o engenheiro da CINFRA, falando, olha, precisa de boca de lobo. Isso está ciente para a gente lá. Só que não basta só a boca de lobo. Na Rua do Saveu, por exemplo, secretário, em que prejudicou a casa do senhor Laír, que ele mora na Rua do Salmão. O grande problema está na Rua do Saveu. Só que a casa dele foi toda ocasionada pelo acúmulo de água da Rua do Saveu, que é a rua acima da Rua do Salmão. Mas o grande problema está na parte da esquina com a Rio Verde, que vai descendo a Avenida Ipanema, que é a mesma avenida que tem o Boteco de Chaguinha, onde não tem boca de lobo. Para falar que não tem boca de lobo, tem dois pontos numa curva que só tem oito. Oito bocos. Eu não sei a forma técnica de falar. Quando sou engenheiro, sou executivo de uma grande companhia internacional, o meu negócio é entregar resultado. Então, eu sou um cara muito prático. Nós estamos com um problema no bairro, então tem que executar a obra. De que maneira? Planeja-se e executa. Tem um orçamento. A CINFRA tem conhecimento desse projeto, já está orçado por ele. Se não me engano, me parece que é um valor de R$ 1,9 milhão, segundo informações que nós temos. Eu vou até checar isso. Mas me parece, sim. Tem até um protocolo, Gustavo. Nós temos um protocolo que nós colocamos lá. Inclusive, vou entregar um ofício em mãos dos senhores para a gente poder acompanhar isso junto. E se eu puder agregar alguma coisa na execução dos projetos, secretário, a gente leva você para conhecer todo o bairro de Adiantlante, para conhecer os pontos realmente que precisam ser drenados, que se tenha realmente galerias que se realmente sugue toda essa água para acabar realmente de vez com esse problema de lagamento. Eu fico... É engraçado. É impossível não comparar uma gestão pública com uma gestão privada. Quando você vê o projeto do Flamboyant, que tem aquela parte de execução lá, ele executou uma obra de... Qual é o nome lá que o senhor citou para mim? é o secretário. De trincheira, e ele não prejudica as suas áreas, as demais áreas. Exatamente. Por que o poder público também não pode ser assim, tão assertivo quanto o setor privado? A gente tem que começar a pensar dentro dessa linha. Nós temos que executar de maneira assertiva. Até porque, se a gente executa de maneira assertiva, você paga menos. A gente usa menos dinheiro, porque não tem dinheiro público. Tem dinheiro dessas pessoas aqui que pagam impostos. Então, nós temos que ter uma seriedade com essa gestão de recurso público que estão falados. Porque, na minha visão, não tem recurso, realmente, de fato, que não seja do meu bolso, do seu bolso, e todas as pessoas estão aqui. Então, o que a gente quer mais é assertividade. E que não haja mais o seu olay pela segunda vez, coitado. Eu que estive lá com ele, lamentável, estive com a família dele, de se emocionar, você ter todo o teu labor, da tua vida na tua casa, o teu sonho, que você demora anos para construir, destruído, em poucas horas de chuva. E aí, é impossível não se emocionar com isso. Ainda você leva, como a dona Iris, ainda, vamos dizer, a gente tira uma, acaba meio que curtindo um pouquinho. a gente vai ficar trabalhando para poder ficar pagando para você, os seus danos. Sim, se a prefeitura não tem competência o suficiente para resolver o problema, que pague, sim, o que ocasionou. Foi uma questão que todo mundo tem ciência da situação. Então, por que não se executa? O grande problema de gestão pública é que só tem mania de dar o cobertor para a pessoa depois que ela está quase morrendo de frio. Por que nós não antecipamos a esse problema? Se acaso tem alguma dificuldade de execução, por exemplo, foi feita uma obra lá agora, secretário, uma nova boca de lobo na rua do Saveu, e eu peguei o meu carro, uma boca de lobo lá, mas eu peguei o meu carro no período de chuva, não adiantou nada. Realmente puxa um pouco mais, mas não adiantou, porque foi feito de maneira errada. Entende? Aí você chama a atenção, ele vai, executa a obra e executa errado. Eu acho que se tem alguma dificuldade, nós temos engenheiros também no Jardim Atlântico que podem auxiliar nisso. Eu acho que não pode só jogar a responsabilidade para o setor público, nós podemos apoiar também nesse sentido. E se caso precisar das pessoas, dos moradores, nós estamos aqui para contribuir, para somar. Porque é que a gente às vezes desabafa um pouquinho, critica, porque é onde a gente resolveu construir a nossa casa. O nosso lar, imagina as pessoas aqui da bancada tendo na madrugada a sua casa invadida e quando você põe o pé fora da cama, está lá um metro já e todas as suas fotos, os seus bens, os seus diplomas. Imagina, realmente destruiu a casa do seu lar. É só um exemplo, tem outras casas lá que realmente tem como se fosse um bunker. O cara constrói um ferro na porta da casa dele para a água não entrar. Então é até assim, é até feio para a prefeitura o morador fazer isso. Se o nosso bairro fosse uma área de risco, até que tudo bem, mas é de reconhecimento por parte do poder público todos esses problemas da região, Lucas. Então é necessário que realmente tome-se uma decisão, mas uma decisão que não seja confundida ação com movimento. Desculpa, movimento com ação. Nós queremos ação. Ação é assertivo, resultado. As chuvas estão aí. Não dá mais para poder falar que não dá para começar as obras porque está no período chuvoso. Temos um espaço muito grande para que sejam executadas as obras, seja bem executada e que a gente possa estar indo na imprensa, fazendo vídeos de WhatsApp, porque hoje as redes sociais estão aí também para reconhecer, como nós fazemos, nós fizemos lá no Jornal de Atlântico, secretário, reconhecer o bom trabalho. Nós queremos muito apoio da CINFO, das demais autoridades e realmente resolver essas questões. Porque se a gente conseguir resolver desde o início, resolve de todas as demais áreas. E isso é muito mais barato. Porque até então, nessa região, ainda não perdemos prejuízos de uma vida, somente prejuízos de grande escala financeira. Agora, a gente vai esperar acontecer alguma coisa mais grave para poder agir de maneira assertiva e concreta? Fica essa reflexão. E aí fica também o que o pessoal sempre falou, estava falando aqui, questão de educação, aí eu coloquei ou uma questão de gestão. Fica essa indagação, esse ponto. E parabéns ao Gustavo Gruvinel, que esteve lá prontamente, lá no bairro, que morou no bairro, não sei se mora ainda, que mora no bairro de Adia Atlântica, então conhece mais do que qualquer pessoa os problemas e as qualidades do nosso bairro. E esse objetivo aqui da audiência pública, eu acho que é extremamente válido, proposta pelo Lucas Quitão e o Gustavo Gruvinel, eu acho que é assim que se constrói uma sociedade com mais ciência, com mais conhecimento e com muito mais empoderamento quando a gente discute os problemas da sociedade dessa maneira aberta e democrática. Parabéns a vocês e parabéns a todos os presentes aqui. Obrigado. Obrigado. Eu queria fazer uma questão de uma vez, se for. É uma questão de limitação. O professor Henrique vai sair agora porque tem alguma coisa para fazer, e vai ter algumas atividades. Então, que a gente, a mesa, limitasse. Só a... Democratização, o senhor pode falar, eu acho importante, mas que a gente limitasse, e dá-se tempo com o engenheiro com a sua história. Vamos pedir bom senso acima de tudo. Tem só mais três pessoas inscritas. Chama o Amilson, o engenheiro aqui. Só dando a resposta. Alô. Para mim, administrar é fazer acontecer. Se não estiver acontecendo, você só está jogando conversa fora e fica no blá, blá, blá e não resolve. Agora, hoje, a CEINFRA, ela tem mão de obra e equipamento disponível. Não tem, às vezes, a grana disponível. Porque qualquer coisa, um processo licitatório, vai de três a seis meses. Então... Hã? Uma carta com a vida de três meses. É, uma carta com a vida de três meses. Então, é um processo demorado. O que eu estou fazendo é passando pires. Às vezes, eles entram com o material e a gente entra com a mão de obra e faz. Esses dias mesmo, eu ia parar 40 homens, porque não tinha recursos. Recursos até que tinham, mas disponível naquela hora, de R$ 800,00, para a gente comprar 100 quilos de arame galvanizado, 14 para fazer os gabiões lá da marginal. Eu fui e comprei para não deixar parado. E daí nós termos liberado. Assim, não estaria liberado. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Então, não é, às vezes, a questão da gestão. A questão da gestão, sim. Eu acho que as duas coisas acontecem. Mas também é aquele problema de você entregar, vai o fiscal, como a Demaldo falou, libera a obra, tem o habite, depois o pessoal vem e impermeabiliza. E aí aumenta o volume d'água, aí não tem, como diz na expressão goiana aqui, não há tatu que aguente, está certo? Porque fica totalmente impermeabilizado e não absorve. Enfim, não é só o problema nosso, é o problema da sociedade como um todo que tem que nos ajudar e precisa de nos ajudar. E, sem ela, nós não vamos chegar lá, não. Isso eu tenho certeza. Então, eu vou ver lá o problema e vou, porque eu trabalho com transparência, vou dizer para vocês o que poderá ser feito e nós buscarmos o caminho. Ok? Boa tarde a todos. Acho que resta muito pouca coisa acrescentada do que foi dito aqui, mas, antes, parabenizar o Gustavo, o vereador Gustavo Cruvinel, por essa iniciativa, juntamente com o vereador Lucas Quitão, de realizar essa audiência pública para tentar solucionar um dos maiores problemas de Goiânia. Hoje, não só de Goiânia, mas de todas as grandes cidades e até das pequenas. Eu me lembro que, quando o garoto morava na zona rural, e foi antes desse desmatamento, de tudo isso, porque já tem um tempinho, e a gente ficava apavorado quando vinha uma chuva forte e tinha enchente, porque isso é da natureza. E, agora, pior ainda, nas cidades, o homem ocupou os locais em que a natureza não pode ser responsabilizada por isso. Bom, as soluções, a engenharia tem. E quero também parabenizar, indiretamente, o prefeito pela escolha do colega Dozonan, que é um patrimônio da engenharia goiana, e realmente tem todo o conhecimento técnico, e, além disso, transparência, enfim, a pessoa que está no lugar correto. As soluções a engenharia tem. Então, e são muitas, aqui foram apresentados alguns exemplos, não vou entrar em detalhes nesse ponto, mas a engenharia tem a solução. Só para concluir, dentro mais ou menos do que o presidente da associação falou, eu acho que o mais importante aqui, ou talvez um dos pontos importantes, na conclusão dessa audiência pública, é dois pontos. O como implantar. E o como, eu estou dizendo, não é a questão técnica. A questão técnica a engenharia tem. como superar as questões burocráticas, e a questão burocrática, financeira, mas muito importante também, a vontade política, e quando eu falo vontade política, não tem como deixar de citar a vontade do gestor, e o gestor maior é o prefeito. Então, cabe a ele ter essa visão, a visão estratégica, para resolver o problema. E também o quando. O como e o quando. E é isso aí, eu teria muito mais coisas para falar, mas o amigo tem razão, tem outras pessoas para dar a sua contribuição. Mais uma vez, agradecer o espaço e parabenizar a todos. Não só os dois vereadores, mas a mesa toda. Obrigado. Obrigado, Wilson. Vou chamar aqui o conselheiro do CREA, Alexandre Garcês. Boa tarde, pessoal. Sou conselheiro do CREA e professor da Universidade Estadual de Goiás, engenheiro civil, Alexandre Garcês. Eu queria falar um pouquinho. Eu trabalhei 14 anos na CEINFRA, então, trabalhei de 2000 a 2014, então, vários problemas da cidade eu conheço ainda, são todos atuais, na verdade. O Jardim Atlântico a gente fez uma rede de diâmetro de um metro e meio, lá perto da Guarapari. Pode ter amenizado um pouquinho o problema, mas está um pouquinho afastado do Chaguinha. É aquela outra avenida paralela, acho que é Guarapari mesmo, não é? Então, fez uma rede de um metro e meio lá, que era um verdadeiro canal, que a céu aberto derrubava todas as casas. Então, fez uma rede nesse sentido e não tive mais notícias desse problema lá. Então, só um exemplo. Eu queria falar um pouquinho das responsabilidades, que eu acho que é importante. Começando com o poder público e o executivo. Uma cidade como Goiânia, até hoje não ter um plano diretor de drenagem, é um absurdo. Qualquer ação que a gente faz, a gente está arriscando jogar dinheiro fora. Qualquer ação está arriscando jogar dinheiro fora. O Brasil não planeja. A gente tem que mudar isso daí. A gente precisa mudar urgente essa realidade do Brasil, passar a planejar, passar a estudar, para saber as soluções, qual é a melhor solução. Aí, sim, investir o dinheiro público de maneira correta para resolver o problema de uma vez por todas. A gente precisa começar a encarar essa realidade. O professor Paulo fez uma fala dura, gostei da fala dele. A gente precisa encarar esse problema de frente. Então, o poder público precisa, de uma vez por todas, colocar esse plano diretor de drenagem para acontecer. A micro-drenagem de Goiânia, a gente tem ela à mão, rabiscada à mão. Então, se perguntar hoje quantas bocas de lobo tem na cidade, a pergunta fulano, ciclano, porque ele contou uma vez aquilo à mão. Entendeu? E pode ter errado a conta, com certeza. Então, a gente não sabe quantas bocas de lobo tem na cidade, a gente não sabe quantos quilômetros de rede tem na cidade, como a gente conhece o problema, se a gente não sabe o que a gente tem executado. Entendeu? A gente não sabe o que está executado. Eu cheguei a ser diretor por um mês, lá na CINFRA, no ano passado. A gente não tinha computador para os projetistas. Eu consegui, junto com a Cicov, doação de oito computadores. Então, a gente conseguiu doação de oito computadores para os projetistas. Então, veja bem, os projetistas de Goiânia não tinham ferramentas para trabalhar. Então, a gente conseguiu doação. Então, responsabilidade do poder público. Vamos encarar esse problema, naquilo que é de responsabilidade do poder público. Legislativo, tem culpa? Também, claro, com certeza. A lei de 2014 tem absurdos ali, que foi aprovada aqui em dezembro, que, para vocês terem uma ideia, o pior dos absurdos dessa lei está considerando que apenas 50% das chuvas é que vão para as galerias. Está considerando que 50% das chuvas só é que vão para as galerias. Eu acho que qualquer leigo que perguntar aqui sabe que isso não é verdade. Entendeu? 50%. Ainda que a gente tivesse 50% dos lotes permeáveis, não iria 50% das chuvas para as bocas de lobo. Ainda que tivesse 50% de área permeável. E a lei permite 15%. Entendeu? Então, o problema é muito mais grave. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. Se a gente tivesse 50% de área permeável nos lotes, a gente não teria ainda... A gente teria mais de 50% de água nas bocas de lobo. E a lei permite só 50%. Entendeu? Então, a gravidade. Essa lei de 2014, ela considera os sistemas alternativos... Aí eu gostei muito da fala da professora Jussana. Considera já que os sistemas alternativos já funcionam. Então, lá fala muito claro. Vamos permitir um coeficiente escoamento de 0,5? Porque aqui na lei está obrigando sistemas alternativos. Então, banalizou os sistemas alternativos. Não é assim. A gente está estudando, está aprendendo. Os sistemas alternativos têm que ser obrigatórios na cidade, têm que ser obrigatórios, mas ainda não pode descontá-los na drenagem convencional. Ainda não pode ser descontado. E a lei faz isso. Em 2010, a CEINFRA definiu as diretrizes de aprovação de projetos. Passou o coeficiente escoamento de 0,4 para 0,7, que está um pouco próximo da realidade. A lei de 2014 derrubou isso. Então, hoje, os projetistas da CEINFRA não podem exigir um coeficiente 0,7 na drenagem. 0,7 é o quê? Que 70% da chuva vai para a boca de louco. A grosso modo é isso. Que 70% da chuva vai para a boca de louco. Por cálculo, a gente provou que o ideal era 0,85. Por cálculo. E a gente colocou 0,7, porque de 0,4 pular para 0,7, em 2010, estava quase que dobrando. Então, o impacto já foi grande. Vamos colocar 0,7. Futuramente, a gente aumenta. A lei derrubou isso para 0,5. Quer dizer, uma parte sobre essa legislação, é essa coisa que a gente vai enganar. A gestão de 0,5 para 0,7. Com dois anos. Permite dois anos. Está permitindo com dois anos. Mas, se você ver, no caso, se você simular de dois para cinco anos, o impacto é extremamente menor do que de 0,5 para 0,7. Então, não é o mais grave. Está errado? Está ultrapassado? Com certeza. Mas, simula o cálculo para você ver. É muito menos grave do que de 0,5 para 0,7. Mas, é muito menos grave. Por isso que eu nem comentei isso daqui, porque não é tão grave quanto 0,5 para 0,7. Está muito mais na frente do que a Prefeitura de Goiânia. Veja só. Então, a CEINFRA tinha corrigido isso em 2010, mas a Lei de 2014 tirou essa autonomia da CEINFRA. Entre outras coisas. Muito boa contribuição aqui do gerente de lá. Então, responsabilidade do poder público. Responsabilidade dos engenheiros. Também tem. Os engenheiros, muitos projetistas, sabem que aquilo não é suficiente, sabem que o projeto não vai ser suficiente, por pressão de quem está contratando, ainda assim submete aquele cálculo que não é suficiente. Fala, mas a lei permite 0,5. Vamos pôr 0,5. Sabe que não é suficiente, sabe que não vai passar, sabe que não vai dar. E, ainda assim, projeta por pressão de quem está contratando. Então, se os engenheiros tivessem uma responsabilidade maior, talvez amenizaria um pouco o problema, porque os projetos partem deles. Estou colocando a responsabilidade de todos na minha visão. População tem culpa? Tem responsabilidade também? Com certeza. A CEINFRA, até onde eu sabia, tinha seis equipes de limpeza de bocos de lupos, seis equipes fixas, dois caminhões hidrojatos, que o aluguel é caríssimo. Eu fiz um cálculo rápido. Essas seis equipes custam, por ano, dois milhões de reais para a Prefeitura de Goiânia. Para resolver o problema da Avenida H, ali do veaduto da Avenida H, no Jardim Goiás, o custo é dois milhões e meio. Então, um ano, deixando de limpar as bocas de lobo, resolvi aquele problema lá da Avenida H, que a Prefeitura gasta dois milhões de reais por ano. E 70% do lixo que é tirado das bocas de lobo é lixo doméstico. Então, é onde está a parcela de culpa da população no lixo. Tem legislação falando que as lixeiras têm que ser suspensas. O pessoal não faz, deixa o lixo na calçada. Primeira chuva arrasta isso tudo na boca de lobo. Então, às vezes, a população não joga a sacolinha dentro da boca de lobo, mas deixa ali em cima da calçada. A primeira chuva vai arrastar isso, vai levar isso para a boca de lobo, e os dois milhões de reais como gastos estão aí para comprovar que isso acontece. Então, além das impermeabilizações, as impermeabilizações, é um caso grave? Mas, se a gente... O simples fato de abrir um loteamento sem impermeabilizar nada, já tem as erosões. Isso já acontece. A velocidade do fluxo de água já causa danos incríveis. Então, a impermeabilização é um problema, mas é um problema que a gente tem que ser tratado como não vai ser a solução. A impermeabilização é um problema, mas não é a solução. Desimpermeabilizar não vai solucionar. Isso dando um exemplo que, se tivesse 50% de área permeável, a gente ainda ia ter mais do que 50% das chuvas nas galerias. Então, isso mostra que a impermeabilização é um problema grave, mas não é a solução. Desimpermeabilizar não é a solução. Posto de infiltração. Meu mestrado foi na área que eu terminei em 2010, foi na área de posto de infiltração. O tema do meu mestrado foi análise de posto de infiltração na cidade de Goiânia. Um posto de infiltração executado na região sudoeste de Goiânia, com uma hora ele já estava vazio, pronto para uma próxima chuva. Executado na região noroeste de Goiânia, demorou 36 horas para esvaziar. Então, ele não está preparado para um próximo evento de chuva. Então, a gente tem que separar, a parte ambiental da parte de drenagem. O posto de infiltração é excelente para recarga hídrica, para abastecer o nível freático. É necessário, considerando os contaminantes, que isso seja eliminado. É necessário. Para a drenagem, a contribuição é muito pequena do posto de infiltração. Então, tem vários estudos para mostrar isso. A contribuição é pequena. O professor, eu vi que a professora está representando o Kleber Formiga. Eu participei de um trabalho de especialização de um aluno dele. Para resolver o problema da Portugal, na bacia do zoológico, ele fez simulando postos de infiltração. Era necessário dois postos de infiltração em todos os lotes da bacia. Em todos os lotes da bacia. Dois postos de infiltração. Para resolver o problema somente com postos de infiltração. E, lembrando que o posto... Eu tenho lá em casa, um posto na minha casa, um posto de infiltração. Toda época de chuva, antes de começar a chuva, tem que fazer manutenção. Eles só duram um evento de chuva. A gente não dá manutenção nas galerias. Vai dar em todos os postos? Então, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade também. Não dá para... Vamos propor isso, propor quilômetros. Isso não vai dar certo. Mas precisa obrigar a fazer para começar a educar. Então, o posto de infiltração tem que ser obrigatório. Uma outra medida alternativa tem que ser obrigatória. Não para poder... Agora, nossas galerias podem afinar. Não. Para começar a educar a população. Para ela ter aquele posto ali como um animal de estimação. Vou cuidar, vou fazer. Aí educou. Nossa cidade, daqui a 15 anos, está educada. Sabe o que é uma drenagem alternativa? Sabe a importância? Então, agora vamos começar a desconsiderar nas galerias, nas novas. Vamos considerar que estão sendo utilizadas as medidas alternativas. Então, a minha fala é mais nesse sentido. Vamos encarar o problema com seriedade, problema de frente. Não vamos banalizar soluções. Vamos considerar as coisas da ordem correta. Vamos investir no plano diretor, senão qualquer ação vai estar sendo chutada. O plano diretor que foi feito no Macambiurea e Nicuntos foi excelente, muito bom, muito bem feito. As obras que estão sendo feitas lá, considerando esse estudo que foi feito em 2003, entregue em 2006, mais ou menos, resolveu o problema da Avenida Milão, resolveu o problema do Rio Formoso, na Travessia, resolveu o problema da Rua da Alegria, da Trieste, resolveu vários problemas, porque foi um estudo muito bem feito, foi um plano diretor muito bem feito, com seriedade, e agora as obras estão sendo executadas conforme o planejado. E a gente precisa fazer isso para a cidade toda. Então, essa era a minha contribuição. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Alexandre. A última inscrita, dona Joseli, ela só pediu para registrar que está esperando a visita do secretário lá, passar o endereço para o senhor depois. Já está com o endereço? Então, está ok. Quem se interessar em rever o que foi discutido aqui, todo o material está sendo gravado pela TV Câmara, vai ser disponibilizado no site. Está sendo produzida uma ata também com todo o conteúdo da audiência. A partir de amanhã, pode solicitar também ao gabinete 14, também ao gabinete do Quitão, e ao gabinete do Gustavo, para que o senhor 07. 007. 007, o agente secreto infiltrado na Câmara. E o Gustavo é o 14. 007 vezes 2 dá 014. E, dito isso, vai estar disponível depois, não? Sr. Pedro. O que é o Pedro? A gente agradece a presença de todos, devolve a palavra para o Gustavo e para o Quitão. Só agradecer a paciência, a presença, dizer que não tomamos todas as soluções, mas já temos vários encaminhamentos, e eu já vou falar aqui para o secretário e preparar um pacote de café a mais, que eu vou estar lá, pelo menos umas duas vezes por semana, cobrando lá das posições aqui definidas. Vou passar para o meu amigo, o vereador Lucas Quitão, também, encerrar com suas palavras. Obrigado, Gustavo. Quero te parabenizar primeiro pela condução. Presidiu muito bem a mesa e a colaboração de todos, acho importante, agradeço a todos. Foi uma aula principalmente para mim, e acho que é importante agora a gente continuar essa discussão e agradecer e digerir todas essas sugestões, todas essas ideias, para a gente começar a discutir como isso seria encaixado no plano diretor, que é essa a responsabilidade da Câmara hoje. E, depois disso, a gente contar com todas essas ajudas para, no segundo plano, começar a colocá-las em prática. De um modo geral, eu também me coloco à disposição. Conte conosco. E quero participar das próximas discussões, Gustavo. Faço questão que você me inclua nelas. E um bom descanso a todos. Contem conosco aqui. Fiquem com Deus. Obrigado. E um bom descanso a todos. E um bom descanso a todos. E um bom descanso a todos. Obrigado.